Olá pessoal, olha, hoje tem essa feijoada aí maravilhosa lá no quiosque, aquele primeiro quiosque da Praça de Sumidouro onde está tendo o evento, é lá, por lá, o quiosque do Rogério tá, olha só que maravilha, olha aqui eu estou aqui na fábrica da feijoada, está saindo a feijoadazinha para ir para lá meio dia como vai começar, o preço é 25 reais por pessoa, mas você vê que é no capricho, vai vir com arroz, couve à mineira farofinha, olha, olha que maravilha, levanta a concha que eu te vi aqui, o que tem de carne aí dentro, olha tem o que aí dentro, tem calabresa, tem lombo tem carne seca, tem pezinho de porco, rabinho de porco que é completa mesmo, tá, caseira tá, então essa aqui não tem igual não, tá bom então eu vou esperar vocês lá, estou lá meio dia, estou lá no quiosque já saboreando a minha feijoada, tá bom valeu, beijão para vocês, estou esperando vocês lá, tá, tchau